Ambição E a vida em nome da paz E do progresso Reconstrói um mundo incerto Não vê que a vida assim Morre aos poucos Sem saber Não sabe que o amanhã Pertence a Deus Ele a história Escreveu Zelando por cada ser Que criou Sob o firmamento As nações Hoje procuram Reencontrar A salvação Para a vida aqui Mas se esquecem De olhar Para o deserto Dos próprios corações Que na busca do prazer Desprezam o Criador Para viver Para viver Sobre as asas Do poder E nos braços da desilusão Vivem a dor Vivem a dor Da destruição Vamos Vamos clamar A Deus pela terra A Deus pela terra Mostra que o amor É uma floresta Que ajuda É do mal Despoluir Nossos corações Nossos corações A Deus pela terra A Deus pela terra